Mano, 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 ai meu Deus, ai, 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 que bosta é isso, ai, meu Deus, que merda, que bosta, que bosta é isso, ai, que bosta, véi, tô morrendo de, eu tô morrendo de, eu tô morrendo de. Eu tô morrendo de, eu tô morrendo de, eu tô morrendo de, sabendo que eu tô morrendo, tô morrendo, vou morrer. Mano. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Música do Mato é uma beijadora Seu especial esteja A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí